Música Os servidores públicos municipais se reuniram em assembleia no sindicato da categoria para discutirem ações sobre atraso de salário e reposição salarial. O diretor sindical questiona que os servidores estão revoltados com a falta de compromisso, com os acordos firmados e não cumpridos. Essa assembleia de hoje nós marcamos por causa de alguns atrasos de pagamento que está acontecendo no município. Desde o final do ano passado nós estamos recebendo o pagamento com atraso, às vezes dia 15, às vezes dia 17, às vezes dia 12. Então nós não temos uma data fixa e nós estamos fazendo essa assembleia para que a gente pressione a administração para que seja pago em dias. Os servidores apresentaram em assembleia as propostas do executivo. Sobre a reposição salarial, foi acatada a segunda que é de 3,5% para o mês de abril, 3,5% para junho e 3,61% para o mês de agosto. E sobre o pagamento de salário, a assessoria do prefeito informou que até o dia 14 será efetuado o pagamento. O município tem em torno de 1.400 servidores.